Olá, aqui é o Marcelo. Neste vídeo vamos falar da autorização pelo Banco Central do Brasil, que autoriza transferências e pagamentos pelo aplicativo WhatsApp. Fique até o final do vídeo e saiba mais! O aplicativo poderá ser usado para realizar transferências entre seus usuários. Funcionalidade ainda não está disponível, pois precisa de adequações, mas em breve os usuários do WhatsApp poderão contar com essa funcionalidade de pagamentos e recebimentos. O Banco Central, BC, afirmou ter concedido nesta terça-feira, 30, a autorização para a implementação do programa de pagamentos vinculado ao WhatsApp. Com isso, o aplicativo de mensagens pode ser usado para realizar transferências e pagamentos entre seus usuários, sejam eles pessoas físicas ou empresas. A aprovação vale para transações que envolvam as empresas Visa e Mastercard no Brasil. O WhatsApp se encaixa como um iniciador de pagamento. Essa figura foi aprovada pelo Banco Central, dentro do Open Banking, conjunto de regras e tecnologias que permite o compartilhamento de dados e serviços de clientes entre instituições financeiras, por meio da integração de seus sistemas. Com o WhatsApp Pay você pode realizar transferências diretamente no chat do serviço de mensagens, sem a necessidade de acessar o aplicativo do banco. Além das transferências entre amigos e familiares, o recurso também serve para o pagamento de produtos de empresas que usem o WhatsApp Business, ferramenta habilitada para quem comanda um negócio. Com o iniciador de pagamento, caso agora do WhatsApp, será possível iniciar transações por canais que não necessariamente são o aplicativo ou o Internet Banking de um banco, por exemplo. O Banco Central acredita que as autorizações concedidas poderão abrir novas perspectivas de redução de custos para os usuários de serviços de pagamentos. O Open Banking, ou sistema financeiro aberto, é a possibilidade de clientes de produtos e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central e a movimentação de suas contas bancárias, a partir de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco, de forma segura, ágil. Por hoje essa informação, conforme forem aparecendo novidades, traremos aqui no canal. Foi uma gratidão ter você por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.